E olha, a direção da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Blumenau começa a visitar hoje imóveis oferecidos para a instituição. Com a sede interditada pela Defesa Civil, os atendimentos agora seguem suspensos. E na próxima quinta-feira já começam as vendas das camisetas da campanha do Outubro Rosa, justamente para ajudar nesse trabalho. O repórter Paulo César tem mais informações e vai falar com a gente dessa busca agora por uma nova sede da Rede Feminina de Câncer. Conta todos os detalhes, PC. Exatamente, Maria Ester, a Rede Feminina de Combate ao Câncer inicia nesta quinta-feira a venda de 8.900 camisetas da campanha do Outubro Rosa deste ano. E as vendas, excepcionalmente este ano, vão acontecer em um shopping da cidade que doou espaço para a instituição. O valor arrecadado com esta campanha vai, sim, ajudar e muito a Rede Feminina na retomada do atendimento à população. Os serviços estão suspensos desde a semana passada, quando a sede da entidade foi interditada pela Defesa Civil, após a edificação ter sido atingida por um deslizamento de pedras, o que comprometeu parte da estrutura do imóvel. Agora à tarde, a direção da Rede Feminina de Combate ao Câncer começa a visitar alguns imóveis que foram oferecidos à instituição. Eu conversei nesta manhã com a presidente da rede aqui em Blumenau, Sueli Cristofolini, que fala sobre esse momento de superação e ela fala também das dificuldades que tem enfrentado, que do dia para a noite a instituição ficou sem chão e sem teto. Nós estamos ainda tentando assimilar tudo isso. Hoje talvez foi um dia bem difícil, porque segunda-feira não tem rede para a gente ir, mas nós estamos agora tentando se estruturar, assimilar essa situação toda. Nós não temos nenhum lugar para se reunir, para discutir, para fazer os caminhos a serem tomados. A gente está tentando fazer as nossas reuniões online com diretoria. E agora, hoje, nós vamos começar a visitar vários locais que foram oferecidos, que a comunidade, de modo geral, ofereceu alguns espaços para a gente montar uma estrutura mínima para retomar os atendimentos que estão suspensos. Então, hoje nós vamos visitar esses locais em loco, vamos ver a viabilidade deles. E, quem sabe, logo a gente já tenha um lugar que a gente possa, então, retomar os atendimentos e montar essa estrutura. Eu também perguntei à presidente se ela tem um prazo, né, quando ela espera retomar o atendimento à população aqui em Blumenau. Ela diz que ainda não tem esse prazo, essa data, mas espera definir esse novo imóvel até esta semana. Sobre a venda das camisetas, o valor é R$ 38,00. E a frase da campanha deste ano é Não deixe de semear amor e esperança. Voltamos agora ao estúdio. Então, vamos semear amor e esperança para ajudar esse trabalho tão importante da Rede Feminina de Combate ao Câncer ali de Blumenau. Com R$ 38,00 você consegue uma camiseta. O PC trouxe aqui agora, que a partir de quinta-feira já estarão à venda, para conseguir justamente ajudar esse trabalho tão importante que eles fazem ali na cidade. Obrigada, PC, pelas informações direto aí da região do Vale do Itajaí.